É isso aí, a você nos acompanhando em todo o Brasil e também no mundo através das nossas redes sociais Giripoca da Positiva no Youtube e também no Facebook Estamos falando diretamente do Rio Araguaia BR 153, divisa do Pará com o Tocantins As imagens aí da obra de construção da ponte sobre o Rio Araguaia na BR 153 A obra do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro É nóis, olha aí o Rio Araguaia, tá cheio, tá bonito Em mais um final de tarde E nós mostrando pra você as imagens aí dessa obra magnífica Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, Tacis de Freitas, trabalhando por um Brasil melhor pra todos Olha ali, o pessoal tá trabalhando lá em cima, lá, ó Abraço a galera aí do consórcio Chamberlain, turma boa Alô, seu louro, nosso amigo Fernandinho Toda a galera aí trabalhando forte e firme Eu e meu amigo Goiano, o homem do chapéu de couro Olha o rio aí, ó Tá cheinho, cheinho E continua subindo as águas As imagens aí dos pilares e o pôr do sol Sobre o Rio Araguaia E o pessoal ainda estão trabalhando, né, Jiripoca? A você aí em todo o Brasil Pessoal no Japão Alô, João Mendonça no Japão Aquele abraço pessoal na Espanha Pessoal aí também na Glécia Pessoal nos acompanhando no Goiás Um forte abraço aos amigos aí no estado de Goiás Um nosso abraço Obrigado pelo carinho Obrigado por sempre estar nos acompanhando E divulgando as nossas divulgações Nas obras do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Um abraço para o Daniel, o Adésio A turma boa aí da KCC Perfurações Especiais Era para ter começado já essa semana aqui Fazer a perfuração aí Do vão central das estacas, né Mas devido às fortes chuvas Um pouco do trabalho que eles precisam fazer ali ainda Aí o atrasou, né Mas é isso aí Tudo na hora certa, na hora de Deus Não adianta se agonhar Porque Deus vai chovendo, vai fazendo só E a coisa vai acontecendo Eles estão fazendo ali, ó Preparando As estacas do apoio número 21 Estão fazendo a ferragem, as estruturas Para que possa ser concretado aí o bloco Ele é mais alto um pouco do que os demais, viu Do vão convencional Você vê que ele é bem mais alto Então a água está subindo Mas não está atrapalhando ainda não Aí esse aqui no meio Ficou faltando eles fazerem Eles estão concentrados mais na questão de fazer as vigas E o vão central Os outros serviços aí serão bem mais rápidos Essa obra foi iniciada em setembro de 2022 Melhor, foi iniciada em abril de setembro Em abril, né Giripoca, de 2022 Misturei tudo aqui agora E a previsão é setembro de 2022 Agora entrega, tá Então mais uma obra do nosso presidente aí Messias Bolsonaro Iniciada aí em abril de 2020 Previsão de entrega setembro de 2022 Coisa corrigida aqui Né, Giripoca? É, menino Nosso amigo Goiânia está acelerando com força, viu Ficado acelerado dessa aí Quando o rio está cheio Gasta mais gasolina ainda É isso aí Vamos que vamos O apoio de número nove Foi concretado Agora está faltando só retirar as formas aí, ó O sol está bonito O sol sobre esses pilares Essas imagens aí Você só vê aqui no nosso canal No YouTube Giripoca na Positiva E no canal dos nossos parceiros Fiquem aí com as imagens Dessa obra magnífica Os pilares E o Itardissê Em mais um dia em São Geraldo, Araguaia Pará, Brasil E o Itardissê 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 Obrigado por assistir.